Em 2010, na astrologia chinesa, é o ano do tigre. Que este ano nos traga um novo alento, uma nova força, e que descobramos como ir além das mágoas, dos medos, das angústias. Viva o tigre, este animal extraordinário. Que as vezes rosna, em outras parece um gatinho, como neste caso.